sempre tem alguém que diz mas não dá para dar um jeitinho e aí é perigoso porque para pegar o brasil de agora vamos lembrar uma frase antiga dos bombeiros nenhum incêndio começa grande nenhum incêndio começa grande todo incêndio começa com a faísca uma fagulha um disparo aliás outro dia estava fazendo uma palestra sobre ética estava cheio como hoje ao terminá-la uma senhora se aproximou de mim disse assim o senhor não trouxe livros para vender disse olha eu não vendo livro porque eu não posso emitir nota fiscal e nem o ticket do cartão de livro porque eu sou da área de prestação de serviços e por isso não tenho como fazê lo ela disse ama não precisa de nota não eu falei o ticket do cartão a também não eu falei a senhora estava na minha palestra ela voltava foi tão de nós dois está no lugar errado claro porque eu estou dizendo isso porque uma das coisas boas dos novos tempos e que é preciso a gente superar inovar e transformar é uma lógica muito perigosa que é cada um por si deus por todos nossa nação precisa na família na escola na empresa na religião da idade que é um por todos e todos por um afinal eu repito sempre como disse um dia mahatma gandhi olho por olho uma hora acabamos todos sexo olho por olho uma hora acabamos todos sexo por isso precisa cautela e eu tô dizendo isso nesse polo porque superar não é só aquele que está dentro de nós mas é superar também algumas formas nossas de fazer a vida coletiva daí que alguns livros eles tratam também dessa temática e o mais interessante é que o livro não nascemos prontos aliás ele é apoiado numa idéia estranha contra essa idéia tem uma idéia estranha que circula por aí que diz que uma pessoa quanto mais ela vive mais velha ela fica isso é uma bobagem para que alguém quanto mais vivesse mais velho e ficasse teria que ter nascido pronto e se gastando isso não acontece com gente acontece com fogão sapato geladeira fogão sapato geladeira que nasce ponto e vai se gastando gente nasce não pronto e vai se fazendo eu cortela em dois mil e dezoito sua minha mais nova edição revista um pouco ampliada mas a minha mais nova edição eu não nasci pronto e vim me gastando ela assim não pronto e vim me fazendo em dois mil e dezoito eu sou um novo cortela não sou inédito muito do que eu sou trouxe da minha história mas eu não sou mais o mesmo isso significa que na minha história eu tenho raízes não tenho âncoras cuidado há uma diferença entre raiz e âncora a raiz alimenta a âncora imobiliza a pessoas que no passado têm âncoras e ficam o tempo todo dizendo lá no meu tempo ao aqui não é mais assim é que nem colega meu da área de educação professor ou professora que diz uma frase estranhíssima que é a os alunos de hoje não são mais os mesmos é uma coisa óbvia alguém que diz isso demonstra apenas um pouco de sanidade mental doença é alguém que sabe que não são os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava 10 anos ou a 20 se sabe que não são os mesmos como é que faz o mesmo jeito ao país não é mais o mesmo claro que não é às vezes você fica parado e se torna atual por exemplo eu uso barba sem tirar a 40 anos agora eu tô na moda faz 40 anos que eu não tiro a barba e eu fiquei sentadinho no meu canto de barba hoje o jovem de 17 18 20 anos usa barba também olha que coisa eu não me mexer minha mãe não dorme enquanto eu não chegar minha mãe não dorme enquanto eu não chegar isso é de uma simbologia estupenda porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar significa que há homens e mulheres que não desistem de cuidar de manter viva a esperança de dar vitalidade à existência de recusar a desertificação dos sonhos e por isso quando esse congresso vai terminando uma das coisas que eu lembro é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar e nesse sentido não é casual que essas mandalas tenham sido construídas afinal o que é esse trabalho se não nós nos juntarmos para proteger vida eu gosto muito de uma expressão que existe no idioma tupi que veio para nós no brasil do rio de janeiro mas hoje existe em todos os outros lugares na palavra dos tupis quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa e dá essas mandalas eles têm em tupi uma expressão que é potirão potirão que no nosso idioma gerou a palavra mutirão e a expressão potirão e tupi significa mãos que se juntam pô é mão tirão é junto por isso mutirão é quando as mãos se juntam para edificar uma obra e aqui nesse espaço há um grupo de homens e mulheres não só aqui mas a partir daqui também que tem em mutirão um trabalho que é a capacidade de não dormir enquanto não se chegar aliás a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar ela mora em são paulo como eu moramos inclusive na mesma rua e é curioso ela tem oitenta e seis anos de idade anteontem ela me ligou falou filha onde você tá fletou em florianópolis mãe 11 da noite falou já jantou falei já falou já escovou o dente eu um avô de mais de 60 anos e ela continua cuidando minha mãe não dorme enquanto eu não chegar interessante é eu tenho netos e netas em florianópolis e às vezes vou lá não só para trabalhar como para visitá-los e eu estava nesta semana e uma das minhas netas tem dois anos e meio ela me chamou uma hora e disse algo que para mim daria um pouco do sentido da vida quando aquilo que eu vou acontecer aconteceu eu estava pronto para partir não é que eu desejava partir mas se eu partisse naquele momento se a divindade decidisse me levar eu já estava pronto ela me chamou falou assim vô vamos pegar a mora falei vamos ela gosta muito de amor e eu também no fundo da casa dela tem árvores com a mora e aí eu ficava segurando porque a árvore alta a gente entrou debaixo da árvore e eu erguia e ela pegava a mora sempre madura muito boa duas para mim uma para ela duas para mim e uma para ela ia pondo na minha boca você ficar debaixo de uma moreira com a neta colocando a mora para você comer dá uma sensação de uma existência coisa tão vitalizada que eu me lembrei naquele momento de uma frase da teresinha rios da filósofa de minas gerais mas que mora em são paulo quando ela disse que nós não somos imortais mas podemos ser eternos nós não somos imortais mas nós podemos ser eternos e a nossa eternidade ela se garante na nossa obra na nossa esperança no nosso desejo de como foi aqui lembrado investir 100 por cento de esforço chover um por cento de chance isto é de não desistirmos é interessante porque eu gosto demais de lembrar na área de filosofia a gente medita sobre esses temas essa palestra que vou fazer aqui ela inicialmente iria até 18 e 30 como nós ordenamos o horário peço desculpas ela vai até 19 nós vamos postergar meia hora portanto você vai sofrer um pouco até esse horário mas nesse tempo eu queria trazer algumas ideias que estão já incluídas de outro modo em três dos meus livros se você quiser aprofundar algumas coisas que cá estão essa reflexão que vou fazer está no livro meu chamado qual é a tua obra que é um livro sobre gestão liderança e ética está também uma parte no livro da editora Saraiva chamado que a vida me ensinou que é sobre paixão sentido e felicidade e está no livro com a teresinha rios chamado vivemos mais vivemos bem vivemos mais vivemos bem que é um livro da editora papiros então você encontrará essas três obras alguns adensamentos daquilo que eu vou falar aqui de modo mais resumido mas é interessante porque quando eu estava ali com a Ana Luísa essa neta minha e ela apoiando as amoras eu me lembrava da nossa condição e como dizia antes de mesmo não sendo imortal poder imaginar a eternidade a eternidade no que se faz no que se vive na recusa a falência da esperança na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena eu nasci de Londrina como disse meu pai quando era criança ele paulista já faleceu ele era gerente de banco numa época em que Londrina todas as estradas eram de terra e no Paraná se usava jipe jipe de capota de lona você imagina um calor que eventualmente há naquela região do Paraná capota de lona e meu pai chegava em casa todo dia seis e meia da tarde era só poeira de cima e embaixo só dá para ver o branco do olho dele aquele calor infernal poeira suado em vez de entrar em casa e praguejar xingar reclamar primeira coisa que ele dizia assim mas olha como Deus gosta de mim hoje quebrou jipe na estrada e não tava chovendo de uma outra vez ele chegava e disse olha como eu sou abençoado olha só filho hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só dois quilômetros para um pôs de gasolina qual era a perspectiva ali não era fingir que os problemas não existiam mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dado isto é quando você olha uma porta você sabe que ela tem fechadura e maçaneta é preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e não abrem o que pode ser aberto e nesse sentido claro a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir de ir buscar de procurar é algo decisivo aquilo que Paulo Freire que se vivo estivesse agora no dia 19 de setembro sábado passado Paulo Freire faria 94 anos e vivo estivesse e Paulo Freire um homem estupendo eu tive a honra de trabalhar com ele 17 anos e Paulo Freire era um homem que era capaz de lembrar para nós algo de que na vida dizia ele é preciso ter esperança esperança mas tem que ser esperança do verbo esperançar porque tem gente que tem esperança do verbo esperar e esperança do verbo esperar não é esperança espera aí eu espero que dê certo espero que resolva espero que aconteça isso não é esperança espera esperançar é ir atrás é se juntar é não desistir esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode inclusive nos perturbar como perturba estando vivo eu gosto muito de lembrar uma situação que vivi há uns cinco anos em São Paulo estava eu num congresso da área de enfermagem e quando terminou havia um debate hoje eu não vou abrir um debate aqui porque é a última atividade mas havia ali um debate nesse evento duas mil enfermeiras no espaço e aí uma enfermeira a hora que terminou a atividade que ela veio para o debate ela perguntou pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder ela virou e falou assim professor o que que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório pergunta funda e aí deu uma volta fui a na hora que eu terminei na hora que eu terminei virei para ela e falei assim você que que você quer que seja bem simples menos sofisticada sem elaboração teórica e sem abstração afinal o que é que um ser vivo deseja permanecer vivo se essa vitalidade nos honra se essa vitalidade ainda é digna se essa vitalidade não nos machuca nesse sentido é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude naquilo que impede algo decisivo no livro qual é a tua obra eu uso uma frase que eu gosto demais de um grande pensador britânico chamado benjamin israeli benjamin israeli dizia a vida é muito curta para ser pequena a vida é muito curta para ser pequena já basta aquela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo e a vida de fato é curta vida média hoje 75 anos média alguns vão menos outros vão mais 75 é pouco quando você é jovem como há vários aqui para você chegar 60 70 demora quando você tem 20 anos alguém de 60 anos já tá perto do check-out quando você tem mais de 60 anos eu fui renovar meu cartão de crédito já tava bem antigo do cartão de crédito renovei e aí fui fazer uma compra na internet e naquele momento da compra que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito eu quase fiquei meditando meu cartão tem mais validade que eu quando tem o cartão tem mais validade que você é é preciso pensar minha mãe 86 anos de idade domingo retrasado estava eu caminhando na praça com a minha mulher na Buenos Aires onde nós moramos todos perto aqui para quem conhece São Paulo aí encontrei com ela fiz de tarde ela falou filho eu tava agora lá na igreja sabe o que uma velhinha me falou eu falei mãe defina velhinha a senhora tem 86 anos ela falou deve ter uns 88 por aí claro a vida é muito curta para ser pequena e quando é que você e eu apequenamos a vida quando a gente tem uma vida uma vida banal fútil superficial inútil morna descartável afinal um dia um grande um grande pensador gaúcho nascido provavelmente em Rio Grande não se sabe onde ele nasceu um homem chamado Aparício Torelli muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou que é Barão de Tararé o Aparício Torelli apelidado por si mesmo Barão de Tararé tem uma frase de uma clareza só não entende quem não quer disse ele a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva não é a vida que te leva é a vida que você leva com a tua condição com a tua esperança com a tua turbulência com a tua dificuldade mas sem acovardar-se sem desistir sem entregar e lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar interessante essa expressão Aparício Torelli a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho que é aquele sim que eu admiro mais um homem que inspirou vários dos meus livros um grande homem nascido em alegrete chamado Mário Quintana Mário Quintana um homem estupendo que morreu com quase 88 anos de idade solteiro aliás ele tem a frase mais bonita que eu já vi para não casar e a mais inteligente todas as vezes que alguém perguntava Mário Quintana mas por que o senhor nunca se casou eles iam sempre preferir deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida que é um argumento ecológico Mário Quintana um homem que deu um azar danado morreu na mesma semana que a Ayrton Senna e quando você é alguém muito importante mas alguém famoso morre perto você desaparece Senna morreu no dia 1º de maio de 94 e Mário Quintana em 5 de maio de 94 isso significa que muita gente que por exemplo não sabe que Mário Quintana morreu outros nem que ele viveu Mário Quintana um homem maravilhoso que por 3 vezes 3 vezes tentou entrar na academia brasileira de letras e foi recusado 3 vezes um lugar cheio de imbecis e vários que não são um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram recusou Mário Quintana aliás sabe quem não entrou na academia também? Clarice Lispector Casio Mão de Andrade Monteiro Lobato mas Quintana da terceira vez que foi recusado deu o troco e fez como um poeta sabe fazer com um poema e fez uma trova que muita gente que conhece chamado Poeminho do Contra não é Poeminha é Poeminho do Contra que tem só 4 linhas que eu vou declamar aqui e que é fortíssimo diz que ele a quem o prejudicou todos esses que aí estão atravancando meu caminho eles passarão eu passarinho olha que vingança bonita todos esses que aí estão atravancando meu caminho eles passarão eu passarinho parece fase de para-choque de caminhão no Paraná na subida você me aperta na descida nós acertamos já pensou? Mário Quintana um homem genial ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos ele diz um dia pronto me acabo seja o que tem de ser morrer que me importa o diabo é deixar de viver olha só um dia pronto me acabo seja o que tem de ser morrer que me importa o diabo é deixar de viver e quando é que você e eu deixamos de viver? não quando a gente morre mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas com a morte da expectrança a morte do afeto você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade de solidariedade de fraternidade um dia pronto me acabo seja o que tem de ser morrer que me importa o diabo é deixar de viver por isso quando diz Raelle fala a vida é muito curta para ser pequena é claro que nós não somos obviamente imortais mas nós podemos ser eternos claro que imortais não somos aliás vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte entre eles Epicuro que tem a mais expressiva frase sobre isso dizia ele eu não temo minha morte por uma razão nunca vou encontrá-la enquanto eu existo minha morte não existe quando ela existe eu não existo então eu não vou encontrá-la nunca porque temê-la disse ué mas isso é só uma frase bom é simbologia nós vivemos de simbologias ou o de Allen que disse eu não tenho medo da morte eu só não quero estar lá quando isso acontecer ou Chico Anísio que dizia eu não tenho medo de morrer eu tenho pena claro Mariono Suassuna nosso grande especial intelectual que dizia que chamava a morte de cã de demônia claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou mas da vida que podia ser banal fútil e é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra no seu projeto cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida vive ele outra vez claro mas não precisa ser um escritor um ator não precisa ser um inventor cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia tem a sua obra daquilo que faz interessante eu Cortella nascido em Londrina como disse até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade não é que não havia TV na minha casa não havia TV na minha cidade por isso a noite o que eu fazia ficava pensando tinha o que fazer e do que eu pensava que no dia que eu morresse qual seria o meu epitáfio isto é qual seria a inscrição no meu túmulo eu já tinha tendência a inutilidade filosófica e ficava pensando isso hoje eu não tenho mais essa questão porque eu não quero ser sepultado eu quero ser cremado essa é uma decisão individual cada um que decide mas eu acho a cremação mais ecológica afinal porque a gente tem uma grande saúde pública em relação ao sepultamento já imaginou se chineses e indianos aderissem ao sepultamento isso tem um impacto ambiental São Paulo que é a cidade onde estamos tem o segundo maior cemitério do mundo que é o cemitério da Vila Formosa tem um milhão e meio de corpos sepultados lá isso tem um impacto não é só freático na proliferação de insetos de roedores portanto é uma questão saúde pública eu quero que se faça a doação de tudo que se puder e ao mesmo tempo se faça a cremação mas essa é uma decisão individual aliás minha mãe ela é contrária a cremação ela é a favor do sepultamento e é uma boa coincidência entre nós eu nasci no dia do aniversário dela ela nasceu no dia 5 de março e eu também família organizada planejamento estratégico portanto todo ano nós comemoramos o aniversário juntos com filhos netos bisnetos etc o ano passado que ela fazia 85 anos veja como é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar 85 anos de idade ela estava fazendo e no meio do almoço eu lembrei aos filhos aqui no aniversário você fala de vida e de morte por causa de idade e no meio do aniversário do almoço eu falei filhos vocês não esqueçam que papai quer ser cremado minha mãe 85 anos de idade virou e falou assim eu não vou deixar essa ser cremado ela acha que é Highlander olha só minha mãe não dorme enquanto eu não chegar interessante se você observa um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria um dos sentidos da vida é cuidar da vida seja da própria seja de outras e outros e nesse sentido claro se a gente lembra a necessidade de pensar na obra e eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitafe um dia eu sosseguei cheguei o epitafe que eu queria em Crenca há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre cidade que eu vou com frequência e todos esses que lá vou e tenho tempo eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana quem conhece Porto Alegre ali na Rua da Praia na Rua dos Andradas onde era o antigo Hotel Majestic no qual ele viveu por 27 anos e quando ele morreu o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo e fez ali a Casa de Cultura Mário Quintana preservando o quarto que ele morava com a cama escrivaninha o armário e quando eu posso vou lá visitar há uns 5 anos em Crenca fui eu lá e pela primeira vez eu fiz algo que não era proibido mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa com anotações do próprio Quintana quando eu abri o caderno quase que eu caí sentado ele houver anotado ali qual era o epitafe que ele queria pro túmulo dele e eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido pro túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido pro meu claro que ele não copiou de mim mas nós tivemos uma inspiração assemelhada Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço que parece piada e não é ele mandou escrever no túmulo dele e está no túmulo dele eu não estou aqui eu não estou aqui onde está Mário Quintana? em nós na amizade que repartiu na solidariedade que ofereceu na fraternidade que construiu na sexualidade que assumiu na religiosidade que praticou na felicidade que sonhou onde está Mário Quintana? em nós afinal se você imagina a expressão eu não estou aqui é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia isto é algo em nós que persiste alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja além da imaterialidade a própria obra daquilo que fica olha que coisa interessante quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega é necessário lembrar de novo a vida é muito curta para ser pequena e quando é que você e eu apeganamos a vida quando a gente tem uma vida banal fútil inútil superficial interessante vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação a resistência negócios profissão falecimentos doenças não é tanto muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali ao contrário de que a gente até lembrando de novo a frase não é imortal mas pode ser eterna e a nossa eternidade vem de um fato você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante importante não confunda importante com famoso muita gente na tua vida é importante não é famosa e tem muita gente que é famosa que não tem a menor importância uma pessoa importante é aquela que faz falta atenção eu no livro o que a vida me ensinou eu tenho uma frase na capa essa frase na capa é para você meditar um pouco a frase da capa é se você não existisse que falta faria se você não existisse que falta faria eu cortela no dia que eu me for e eu me vou e você também eu quero fazer falta eu quero que diga o cortela faz falta você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta se você não existisse que falta faria não pense nisso depois de beber um pouco é preciso fazer falta e você faz falta quando as pessoas tem você nelas olha que interessante morrer é ser esquecido não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo que é letos da onde vem letal morrer é ser esquecido enquanto alguém lembrar de você derramar uma lágrima cheirar uma roupa e ficar com saudade sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembração olhar uma foto e ficar emocionado você continua vivo morrer é ser esquecido às vezes você vai a um cemitério por exemplo tem lá o túmulo derrubado as coisas sem nada aí morreu enquanto alguém lembrar de você dar risada de algo que você fazia derramar uma lágrima ficar com dor para você não estar mais você continua vivo por isso olha só se você não existisse que falta faria